Hoje vai ser o dia, porque quem tá aqui pra trocar uma ideia com a gente é o líder da maior e melhor gig do rap nacional, Racionais MCs. Ao lado aí de KLJ, AdHawk e Ice Blue, ele levantou o rap pra outro nível. Esse cara é o Mano Brown, uma das personalidades mais importantes do Brasil. É um cara assim que, tipo, na boa, eu sempre sonhei em conversar com ele e sem dúvida nenhuma, é um cara que manja de música, manja de som, sabe o que fala. E eu queria dar boas-vindas a você, Mano Brown. Boa noite, boa noite aos ouvintes, todos, 89. Agradeço as palavras aí, não sei se eu mereço, mas toma aí. Não merece muito mais, meu querido. Muito legal ter você ali. Agradecido, agradece, né? Bom, legal ter aqui você e lógico que a gente vai falar muito assim de música, que esse é o foco principal aqui. Mas assim, de cara, o que eu queria saber é, lógico, né? A gente fala de Mano Brown e claro que vem Racionais. Então como é que foi assim o começo do Racionais, assim, lá na São Bento? Esses caras assim, quando se juntaram, eles estão ainda, continuam atuantes no rap? Como é que foi? Quem eram? Como foi? Como é que tava? E se tá? São Bento? Isso. Quem tava lá? Sim. Bom, a rapaz era daquela geração, que é da minha geração, e alguns são mais velhos, né? Há muitos, alguns deles são artistas de sucesso hoje, né? Outros trabalham em outras áreas, meio anônimos e tal, mas todos estão trabalhando ainda na cultura, né? É, a maioria tá bem. Eu tenho um contato razoável, assim, pelo menos à distância. Tá bem, a rapaz, ela tá bem. Foi uma época, né? Foi uma virada. Que ano que foi? Eu cheguei na São Bento no final de 87. Começo de 88. Era outra, o mundo era outro. Era outra coisa do que é hoje, 22 anos atrás, né? 23. E era como se tivesse chegado em Nova York, né? Eu subi do metrô, quando eu cheguei lá em cima dos caras com os rádios, umas roupas, né? Umas roupas bem estilo mesmo, coisa que a gente só via em filme, né? Aí eu cheguei e falei pro meu primo, que é o Blue, né? Falei, porra, mano, passei ali, vi uns caras dançando, cabeça pra baixo, os caras estilo Nova York, mano. Bem longo, tem que te levar lá, e demorou um mês pra voltar lá. Depois que eu voltei, nunca mais eu parei de ir, né? Foi uma coincidência, é uma história longa. Não, e aí... Deus conspirou pra me conhecer a São Bento. Não, e é louco porque, assim, até que não... E foi meio que rápido, né? Porque você tá falando, assim, de 88 e 91, você já tava abrindo o show do Public Enemy, no Ibirapuera. É, mas veja bem, a gente só abriu o show porque eu pulei o muro. Eu pulei uma grade, pulei duas grades, afrontei o segurança. E quando o segurança me grudou, eu consegui chegar no vocalista principal e pedir apoio. Aí, deu, foi bem natural. Não, ninguém não tava escrito, eu não fazia parte da programação, não. Eu pulei o muro. Nossa, que legal. Eu pulei o muro e cheguei até o artista principal. Quando o segurança chegou em mim, eu falei, ó, o dono é ele ali, meu. Tira a mão de mim, já era. O dono é o cara, e era o cara mesmo, era o americano. Aí, o Chuck D, tava lá. É, o Chuck D, chegou e falou, não, solta ele aí, pá. Legal. Eu falei, cê lembra de mim? Eu falo, chamei o trânsito, lembra de mim, cê me viu, eu fui no hotel ver eles, né, eu fui com os caras, a gente passou, quando o Public Enemy chegou em São Paulo, a gente tirou o dia Public Enemy. Ninguém comeu, ninguém fez nada, todo mundo procurava onde os caras tava pra ver. Eu sei como é que o fã se comporta, o que que ele pensa, moro? Eu sou um fã, entendeu? E aí, ele viu a gente no hotel, né, meu. Ele tava sentado numa cadeira, quando ele desceu do elevador ali, foi tipo, como se um profeta estivesse saindo do elevador, a gente viu o Chuck D, nossa, Jesus, né. E ele olhou pra nós, ele olhou pra gente, ele conheceu, naquele momento que eu pulei o muro, ele me conheceu. Quando eu cheguei no palco, ele falou, eu lembro desse cara aí, deixa eu exaltar ele aí. Que legal. Tá? Demais, demais. E aí, logo nisso, assim, daí vocês abriram um show, fizeram aquele mega show ali, que tipo, muita gente conheceu Racionais, né, nesse momento. Então, veja bem, a gente cantou uma música só. Certo? A gente, nós chegamos totalmente sem, não tinha nada armado, combinado, nada programado. A gente chegou e ele, eu rebeldia a mim e eu rebeldia a dele. Ele afrontou a produção dele mesmo e mandou eu cantar. Entendeu? E a gente cantou uma música só e não foi tudo aquilo, né, mas a representação, a representatividade que teve. Só a loucura do que vocês fizeram ali já demonstrou muita coisa bacana. Mas ninguém imagina que eu tive que pular duas grades pra chegar até lá. Nem sonho, né. E como é que era, assim, pra vocês, no extremo sul ali, né, vocês, como que chegava essas bandas, assim, até você? Como que você conheceu o Tupac, Public Enemy? Não tinha internet, né, não existia MTV, não existiam esses tantos canais que hoje em dia a gente tem de música, canais, assim, de internet, televisão, todas essas fontes que a gente tem, assim. Bom, na realidade, teve dois, dois eventos que marcou a minha entrada no rap. Certo. Uma foi ter visto o Taíde na cultura. Na época eu lembro que eu cheguei, eu me peguei numa entrevista no meio e era o Taíde, eu vi um cara cantando. Eu nem sabia que aquilo se chamava rap. Porque em São Paulo não falava-se rap. Falava-se balanço, falava funk. Na gíria, falava balanço. Saiu os balanços novos e tal. O balanço era o quê? Era os funk, era essa nova música que tava surgindo, que era o rap, que era o Kurtzblow. Tinha uns artistas que faziam esse estilo de som, mas não se chamava rap em São Paulo. Não existia esse termo, rap. Isso foi uma coisa muito nova. Tudo pra nós era funk, entendeu? Então, quando começou a aparecer esse nome rap, eu ouvi através dos bailes do Chic Show. Entendeu? Que eles começaram a... O que eram esses bailes do Chic Show? Era a reunião da rapaziada. Era o, sei lá, o show business, né, do movimento negro, era a Chic Show que fazia. Era onde todo mundo se encontrava, vestia as melhores roupas, o melhor perfume. Porque as mulheres iam mais gata, era nesses lugares, entendeu? Nesses bailes, no Palmeiras. E tinha as outras, tinha Zimbábue, tinha Black Mad. Mas eu comecei na Chic Show, no concurso de rap do Asa Branca. E a Zimbábue, que era uma equipe, não vou dizer rival, mas era uma concorrente, abraçou a causa. A Chic Show em si não, porque era o Racionais, quando a gente começou, era muito político. Mais do que até, talvez a gente extrapolasse um pouco, pela revolta e tal, pela fase. E a chocava com a filosofia do baile, que era divertir, interter, aliviar a tensão. A gente ia lá, deixava o clima mais tenso ainda. Entendi. E na Zimbábue eles aceitaram a gente assim, de cara feia, com discurso cheio de espinho. E a Zimbábue foi a gravadora, né? A primeira que abriu as portas mesmo. Zimbábue, né? Certo. Vamos falar muito mais, sobre muito mais coisas, assim, sobre essa época, sobre essa fase, sobre esse começo, o meio e essa continuidade aí, que ainda tem. Então, naquela fase, eu falei dos dois eventos, né? Que foi o Taíde, foi um. E na época, teve uma premiação que passou na, não sei se era MTV Awards, era Grêmio Awards, não sei o que que era, que teve uma apresentação do Runge MC. Eles cantaram uma música só. Ninguém aqui conhecia nada, né? Não, ninguém conhecia. E quando eu vi o Runge MC, eles tinham aquele ritual, né? De gestos, né? Eles se cumprimentavam na mão no alto, assim, usavam as correntes bem grossas mesmo. Bem estilo mesmo, os adidas bem loucos, as roupas de couro bem loucos. Pô, esses negrão aí, nós queríamos, não tinha que ser igual a eles. Esses negrão é o poder, meu, o poder negro. Pô, nós temos que ser igual aos negros americanos, é muito oprimido aqui, meu. Porque no Brasil, o negro não fala, o negro não protesta, o negro não se impõe. Olha o negro americano como é, meu, corrente de ouro. E aquilo motivou a gente. A parte estética, a primeira coisa que a gente viu foi o estético. Roupa, visual, né? Pô, aquilo é poder também. Visual também é poder, né? Eu posso falar isso porque eu fui pego por um visual, né? Quando a gente viu aquilo, pô, esses negros aí é o que nós temos que ser, meu. Desse jeito aí, ó, forte. Foi isso que incentivou. Aí eu achei, pô, é isso aí, meu. Eu quero ser isso aí. Foi daí que vocês foram caçando todas essas informações, essas bandas. Veja bem, em 88 as informações, o Brasil ainda era fechado pra importação, né, Bras? Sim. Então, não tinha nada importado no Brasil. Pra você comprar um boné, você tinha que importar ele e esperar chegar a três meses. Tudo era difícil. Difícil, não tinha. A gente saía do Capão pra vir buscar informação na Paulista. Porque tinha uma loja, que já era do DJ Iraí Campos, que era DJ Shopping na Paulista. A gente saía de lá pra vir na loja, ver as capas dos discos, certo? Na época não tinha DVD, ninguém tinha um aparelho de DVD na Zona Sul, ninguém tinha. E a gente tinha um amigo aqui na... Que é o MT Broncos, que era um rapper. E ele é um rapper ainda. Na época ele já era um rapper, né? E ele tinha umas fitas de DVD. E ele tinha aparelho de DVD e televisão colorida. Coisa que ninguém tinha. Até hoje eu não perguntei pra ele como é que ele arrumou aquilo lá. Mas só ele tinha. E a gente saía no mutirão da São Bento, um monte de cara pra ir pra casa dele. Ele morava lá, perto da Alameda Norte, mano. Perto de onde é a favela do Moinho hoje. E a gente se reunia na casa dele pra assistir esses videoclipes. Era a única informação que chegava. Esse cara tinha essa fita. Ninguém mais tinha. Entendeu? Então a gente pegava assim... Alguma coisa você via e você aprendia. Você não tinha acesso à classe. Você não tinha onde comprar aqui. Você tinha que ver, registrar e já era. E aprender olhando. Você não ia ter aquilo nunca. Guardava aquela informação? Você não ia ter acesso àquilo. Sólido. Só... Filosófico. Claro. Porque é muito louco, né? Hoje a gente tem... A informação é muito rápida. A gente tem acesso a tudo muito, muito fácil, muito rápido, né? Você ouve falar de uma banda, você vai lá, digita... Você já tem toda a informação, já sabe de onde veio, como foi, o que é. Eu prefiro hoje. É claro. Muito melhor. Não tem nem... Tenho a menor dúvida. Então a gente fica ouvindo essas histórias, assim. Eu também lembro de muita coisa, mas... Ouvi isso, assim, ainda mais do rap, que nem você estava falando do balanço. Eu não sabia disso também, assim. Muita coisa... É, porque esse termo é novo, esse termo é de 20 anos pra cá, rap, né? Eu lembro que... Você vê que louco, né? Eu estava cortando um cabelo lá, onde a gente corta cabelo há muitos anos lá, e eu lembro de um cara falando assim... Você viu a nova onda agora? É rap. A ideia nem era comigo, né? Eu ouvi o cara falar, eu só fiquei prestando atenção... É, a ideia era com outro cara, que lá era um lugar que todo mundo corta cabelo lá, e os negrãos, os negrãos, ele ia cortar o cabelo lá no Silvão, que é o cabeleireiro. E... Lá se falava muito sobre música. Tinha uns caras que faziam bar, tinha uns DJs, e a molecada da minha idade curtia. A gente só curtia. Então a gente ia lá pra ouvir música, cortar o cabelo e ficava lá o dia inteiro. E eu vim na ideia dos caras, dos negros velhos, falando das músicas, dos discos, pá. E chegou um cara falando, pô, você viu o estilo novo, agora é rap. Falei, o que que é rap, mano? Aí ele falou assim, nunca um brasileiro vai fazer um rap. E eu pensei comigo, assim, é verdade, não vai mesmo. Eu lembro que eu pensei, vai, não vai mesmo. Não tem como. Ó a pirulina. Que louco, né? E aí, você estava falando, né, desse começo, assim, do... Você, antes de estar no Racionais, você, de começar o rap, você trabalhava com o que? O que que você fazia? Olha, esses dias eu fui fazer uma somatória dos meus anos de carteira trabalhada. Eu descobri que eu tenho dois anos e meio só. Eu trabalhei muito trabalho informal, entendeu? Registro em carteira era uma coisa muito valiosa na época. Então não era fácil de conseguir. E eu também tinha um problema sério com meus patrões, né? Eu nunca fui um funcionário muito disciplinado, né? É. Eu tinha um problema sério. Então eu tinha sério problema com o emprego, né? Mas faltinha, chegava lá lá. Não, não tinha falta, mas eu contestava as decisões, né? Eu nunca concordei de estar na minha carteira office boy. Eu quero me mandar buscar Malboro no bar pra ele. Eu não sou buscador de Malboro, não. Sou office boy, entendeu? Então, eu nunca fui um bom funcionário, não. O melhor emprego que eu tive, eu trabalhei quatro meses, fiquei aguentado. E aí, daí pra frente foi só rap, né? Eu nunca mais... Mas vou falar, no rap eu trabalho muito, mais do que eu trabalhava antes. Sem dúvida. E pra manter, né? Todo esse tempo, assim, porque tem muita gente que pensa que esse trampo da música é... Pô, o cara deu sorte, né? Tranquilo. Porque trampar com música é sossegado. Você vai lá, faz um show, trabalha só uma hora e depois você fica de boa. Não, não é isso, né? Não, não é, não. Você tem toda essa outra parte que envolve muito mais do que só aquele momento que a pessoa vê você no show, né? Então, até pra saber isso, assim, você também é um cara que se importa com toda essa outra parte, assim, da estrutura do show, ou que... Você tem essa preocupação, assim, o que que você também se envolve fora do show, assim, você... Eu me envolvo em tudo. Desde o... Eu sou um cara aqui dentro do grupo, eu participo de tudo. Desde pegar a mala no chão, até pendurar um banho no 4 metros de altura, eu e o grupo. A gente é mão de obra. A gente compõe, canta e bate prego na madeira, varre, tira a caixa, desmonta, descarrega caminhão. Se tiver que fazer, tiver que montar o palco, a gente desmonta. Já passei a madrugada colando cartaz do show. Pacote completo. Eu faço tudo, eu sei fazer tudo. Dentro da minha empresa, eu sei fazer tudo.